A Polícia Rodoviária Federal apreendeu maconha, 94 munições de fuzil, um colete balístico e recuperou uma caminhonete na tarde deste domingo aqui em Três Lagoas. Nós vamos ao vivo com o repórter Barra Pesada Henrique Neto, que tem todos os detalhes de ataque na tela do Pulseira. Henrique, foi isso mesmo, cara. A polícia conseguiu apreender tudo isso de entorpecente e ainda de quebra recuperou essa caminhonete. É isso? Boa tarde pra você, bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. É isso mesmo, rapaz. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1.269 quilos de chibaba, maconha, 94 munições de fuzil, um colete balístico e recuperou essa caminhonete que você acabou de falar na tarde de ontem aqui na cidade de Três Lagoas. Os policiais rodoviários federais, eles fiscalizavam na BR-158, quando então avistaram a caminhonete, uma L200 em alta velocidade. Os policiais realizaram, então, a abordagem do motorista de 31 anos e, ao abrir a porta da caminhonete, encontraram grande quantidade de maconha. Mas, ó, cheirão brabo aí. Também ocupava um compartimento de carga. A equipe também encontrou 96 munições calibre 5.56, que são utilizadas em fuzis, um colete balístico, um radiocomunicador. Os policiais também descobriram que a caminhonete possuía registro de furto lá de 2020. E aí, questionado, o motorista disse que tinha pego o automóvel com ilistros lá em Ponta Purã. Olha só aí, ó. Ele disse que ia ganhar 20 mil reais pra levar toda essa bagunça aí, ó, pra fora, aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Olha aí, 1.269 de maconha, como você pode ver nas imagens, mais 94 munições de fuzil e um colete balístico, além dessa caminhonete, que foi aí, então, levada agora para ser devolvida ao próprio dono. É claro, depois de todos os trâmites, aí, uma investigação, saber como é que é, de quem é e pra onde vai, né? Olha aí, então, essa caminhonete que a gente vê aí, e os detalhes da imagem. E ainda o material apreendido, as munições e a droga toda. A caminhonete lotada aí com essa droga aqui. Mó cheirão, rapaz, estava aí. É, ficou fácil, né? Mas Rodrigo e amigos, um sujeito foi alvejado no último sábado numa tentativa de homicídio no bairro Vila Alegre, aqui em Três Lagoas. Foi no sábado à noite, houve uma tentativa de homicídio, e de acordo com as informações, uma guarnição do 2º Batalhão de Polícia Militar foi solicitada ao Hospital Auxiliador, onde a vítima, um homem de 37 anos, acabava de dar a entrada. Ao chegar no local, foi confirmado que o mesmo foi atingido por cinco tecos, cinco balaços, sendo três no braço, um na cabeça e um na região do abandome. Conforme a polícia, tudo começou após um dos envolvidos abrir um boletim de ocorrência por ameaça. E a polícia, então, ficou no aguardo aí das providências e tal. Só que aí, essa vítima dos disparos foi, então, apresentada aqui na delegacia posteriormente. Este fato, no mesmo dia, ele já tinha sido aqui registrado como autor de ameaças a uma pessoa. E aí, então, nesse boletim de ocorrência, ele figurava como autor e passou a vítima. A polícia civil obteve informações de que, no local, a vítima foi alvejada por, pelo menos, cinco disparos lá na Vila Alegre, próxima à residência dele. A vítima passou, então, por cirurgia e se recupera. E, há poucos instantes, ele já estava aqui na delegacia para prestar os últimos esclarecimentos também. E aí, agora, a polícia vai apurar todo o caso e vai dar um destino a essa ocorrência. Ok? Eu volto com você aí nos estúdios. Segue!